Minhas lindas, meus lindos, vamos ver agora com cartas e tarô, se tem outra pessoa, um homem e uma mulher envolvida, envolvido no teu relacionamento, vamos perguntar para o tarô, Lelorman, depois nós vamos perguntar para Maria Padilha, tá? Minhas lindas, meus lindos, se tem outra pessoa atrapalhando o relacionamento, se tem outra pessoa aí falando coisas que não é para falar, entrando, atrapalhando, fazendo a cabeça do teu lindo, da tua linda, fazendo feitiço, sabe? Fazendo de tudo para separar vocês, vamos perguntar para as cartas, primeiro quem vai falar, tarô, Lelorman, depois Maria Padilha, tá? Vai falar se tem outra pessoa, se você já viu algo de errado ou que está acontecendo alguma coisa, ele e ela mudou, chegou em casa diferente, né? Sem querer muito um beijo, um abraço, um aperto, até mesmo um aperto de mão, você fala, a pessoa faz de conta que não ouviu, de noite fica falando sozinho, sozinha, são sinais que você já prestou atenção no que está acontecendo, né? Mas, meus amores, para você acusar o teu ser amado de qualquer coisa que você veja diferente, você tem que ter prova, nunca acuse ele e ela, sem, só com essas dúvidas, esses detalhes, esses sinais, esses sinais podem estar certos ou não, por isso, muito cuidado, muito cuidado mesmo, tá? Às vezes, às vezes, também é muito estresse, no ônibus, aquela pessoa, na freada do ônibus, pode encostar a boca de batom na camisa do teu ser amado, aquele, tem pessoas no metrô ou no ônibus ou até num passeio, bateu em você, sujou a camisa de batom ou o cheiro do perfume é tão forte Que você bateu na pessoa, ficou o cheiro na pessoa, né? Então, tem várias coisas que é para você ter cuidado, nunca acuse sem ter prova, investigue, investigue primeiro as redes sociais, o celular Ai, por que você não quer tirar a senha? O que você não quer? Então, se a pessoa se negar, meus amores, não é 100% que tem alguma coisa aí, mas também dá para você ir atrás, vai atrás, vai atrás, não quer mostrar a senha? Já está com a atitude errada, seu parceiro, sua parceira que esconde o celular, vai com o celular para o banheiro, vai na hora da janta ali, o celular toca, vai atender em outro lugar para você não ouvir Sinal que está acontecendo alguma coisa, mas antes de tudo, investigue, nunca acuse ninguém sem prova, porque você vai levar o nome de louco, louca, vai falar que é coisa da sua cabeça Vai falar que não é para você estar escutando ninguém, porque às vezes vem pessoas que vê e vem te falar, você não acredita, né? Então, tem muitas coisas aí, mas nunca chegue no teu ser amado, na tua ser amada e fale, ó, você tem outra Só com dúvida, não, não faça isso, porque são muitas coisas que acontecem no dia a dia, né? Até a noite, quem trabalha à noite, né? Então, eu já vi muitas coisas acontecer e a pessoa não estava traindo, não estava, tá? Às vezes, meus amores, a gente vê coisas onde não tem, muito ansioso, preocupada, preocupada Começa a criar fantasia, isso não é bom, nunca acuse teu ser amado de uma coisa que você não tem 100% de certeza Agora, vamos perguntar para o Taro Lelorman e para Maria Padilha, em uma carta Em uma carta, tem outra pessoa no relacionamento dos meus amores aqui presentes? Tem outra pessoa, porque ele e ela estão muito estranhos, estão deixando com dúvidas, estão chegando em casa diferente Então, Taro, me responda em uma carta, tem outra pessoa? Tem outra pessoa no meio do relacionamento dos meus amores aqui presentes? A carta do poço, não tem outra pessoa aqui Teu ser amado está muito desgastado, desgastada Esgotada, por isso que quando chega em casa não aguenta, né? Muito trabalho, muito estresse Muita dor de cabeça, muito, sabe? Aquela canseira está esgotada Esgotada Mentalmente e fisicamente Está perdendo energias Aqui também pode ser um olho gordo no trabalho Aqui também pode ser trabalho demais Não está tirando férias Aqui também pode ser Os amigos não sabem falar não para os amigos Não, hoje não Hoje eu vou descansar com a minha esposa Hoje eu vou jantar com a minha esposa E os amigos não deixam E ele e ela aqui, ó Obedece Então, não tem aqui no Tarolê Lormã, tá? Só está no fundo do poço Muito cansativo, cansativa Sabe? Com aquele Com aquela agonia Por isso que nem quer tomar um banho quando chega Só quer comer e ir direto para a cama Aqui não tem outra, outro, tá? Aqui não tem traição Tem desgaste físico e mental Muito preso, presa nos sentimentos Não consegue nem pensar nos sentimentos Muito cansado, cansada Essa pessoa nem dorme Muito preocupada Preocupada com o trabalho Com os sonhos Nas realizações No que vai fazer No que deixa de fazer Nossa, está passando muita coisa Por isso o teu ser amado O teu ser amado está diferente Agora vamos perguntar para Maria Padilha Em uma carta Meus amores Maria Padilha vai falar Tem outra Maria Padilha Fala para mim Para os meus consolentes Homens e mulheres de Deus Família LGBT também Aqui é sem preconceito Deixa o seu primeiro nome Nas mensagens No vídeo Para mim orar, tá? Oração Tem outra Maria Padilha Tem outra Tem traição No relacionamento Dos meus lindos Aqui presentes Aí, ó Não tem A carta da vitória Essa pessoa está fazendo De tudo De tudo um pouco Para te deixar o melhor Muito preocupado Preocupada Com o futuro Futuro, meus amores O sofrimento Que está passando agora Ele e mais tarde Ele e ela Quer colher Futuramente A carta da vitória É uma carta Que é sofrimento Mas depois É abundância É glória Realizações Planos saídos do papel Olha Por isso, tá? Por isso Muito diferente Diferente Muito cansado Cansada Pensando no melhor Para a família Para os filhos Para o amor Tá? Só que está esquecendo Agora, né? Que você precisa De atenção De amor De carinho Mas essa pessoa Aqui não tem Nem no Leloman Nas cartas E nem Maria Padilha Não tem outra pessoa Aqui no relacionamento De vocês, tá? Desgaste físico E mental Porque muito trabalho Chegando muito Cansado Cansado Cansada A vida Dessa pessoa Aqui Tá em Trubulência Tá? Tá fazendo O que Tá fazendo Mais do que O corpo Consegue fazer Por isso Não tem atenção Não tem beijo Tá caindo na rotina Não tem um abraço Não tem um bom dia Uma boa noite Uma boa tarde Não tem um Eu te amo Não tem um abraço Por isso O que Que você tem Que fazer Aqui Nesse caso Paciência Chegar com calma E falar Para o teu Ser amado Que Precisa Dele E dela Não precisa Ele E ela Tá assim Nessa correria Toda Precisa Ter o homem E a mulher Do lado Do seu lado Né? Do lado Seu E dele Precisa Precisa Então chega Com calma Com amor Com carinho Porque essa pessoa Tá muito estressada Estressado Qualquer coisa Que ele E ela Estória Tá? Vai gritar Na tua cara Que tá fazendo De tudo Pra dar Do bom E do melhor E você Não Né? Você Tá Chamando atenção Por quê? Então chega Com calma Com carinho Tá? Com sentimentos Aos poucos Não chega Já Querendo Tá? Aqui é paciência Com o teu amor Paciência Demais Vai chegando Aos pouquinhos Que nem Não quer Nada Dá um cheiro Outro dia Dá um abraço Outro dia Fala que eu te amo E assim Você vai acalmando Né? Vai Quando você Vê que não Você chegou No ponto Ali Tá? Um beijo Fica com Deus Compartilhe Dê o seu like Se inscreva Ativa o sininho É muito importante O sininho Porque Toda vez que eu postar Um vídeo novo O YouTube Te avisa Tchau Meus amores Fica com Deus Um maravilhoso Final De domingo Né? Hoje Agora No momento 19 horas 22 minutos Dia 22 Do 5 de 2022 Tá acabando o mês Né meus amores Você viu Como passa rápido Por isso Que ele e ela Tá preocupado Aqui ó Quer realizar ações Mas vai realizar Né? A vitória A vitória é Maravilhosa Essa carta Fica com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Aqui no YouTube Tchau Minhas lindas Meus lindos